Fala galera do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos jezar aqui. Por que jezar? Porque vamos falar da animação Soul. Disney e Pixar juntos fizeram a animação do ano. Já concorre aí melhor trilha sonora, melhor animação no Globo de Ouro. E vai ter outras indicações a vários prêmios. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e ajude-nos a crescer. Vamos saber um pouco mais sobre Soul. Soul conta a história de um rapaz que trabalha ali com crianças, dando aula de piano. Ele é um excelente músico. Ele tem a bandinha da escola ali que você vê no começo, que é uma bandinha não muito boa. E ele trabalha ali, gosta de trabalhar, mas também nem tanto. Ele é um músico um pouco frustrado, porque queria tocar com grandes nomes, queria fazer sucesso e fama. Aquele desejo que a gente tem na profissão. Mas o filme não é também só sobre isso. O filme vai falar sobre as sutilezas da vida, que não é só o seu propósito. Também é viver e ver alegria nas pequenas coisas. O filme Soul é um filme também muito poético. Esse professor, ele passa a ter uma chance de tocar com alguém famoso e ter uma guinada na sua carreira depois de já velho. E ao mesmo tempo, quando ele é promovido na escola, a professor integral a dar aula e ter os direitos de 13º, férias, e dar aula em período integral. E a família dele, como a mãe dele, quer que ele fique na escola e ganhe pela primeira vez dinheiro com música. Só que ele quer o quê? O sonho dele. Ele quer ir atrás de fazer esse grande show que ele tem a oportunidade, porque ele é um excelente músico. Mas logo no começo do filme, isso não é spoiler, isso é sinopse. Ele morre e vai encontrar as pessoas ali do além. Vai encontrar outra personagem que vai fazer um grande dueto ali com ele durante o filme. E eles vão conhecer as coisas da vida, tentando fazer com que ele volte à vida e consiga tocar no grande concerto que ele foi chamado para participar. Então o filme vai mostrar um pouco ali do que é pós-vida e um pouco do que é vida. E cada um conhecendo. Uma pessoa que vive no pós-vida vai conhecer o mundo e ele vai conhecer o pós-vida. Os personagens são bem interessantes do filme e o personagem principal, ele é muito bem. A dublagem está por conta de James Fox, que não faz nada ruim, né? O James Fox está muito bem nessa dublagem e ele cria características importantes para o personagem. A trilha sonora é impecável, porque estamos falando de jazz ali o tempo inteiro e de um pianista virtuoso. Então o filme vai ter esses grandes momentos aí do jazz e vai ter essas lições de vida sobre as pequenas coisas e o valor das pequenas coisas da vida. E também sobre o desejo do músico e as frustrações do músico. É o filme mais interessante no quesito animação. Vale muito a pena conferir. E as animações contemporâneas, que elas agradam não só as crianças, mas também aos jovens e adultos. Porque tem um questionamento muito bom do Além Vida, mantendo ali uma linguagem infantil. Muito bem dosado esse danço da linguagem infantil com a malícia do ser humano mais adulto. É um filme realmente impressionante e vale a pena conferir só. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. E embora, vamos falar de vários filmes também indicados às premiações. Valeu galera!